Episódio 9 de Vinland Saga. A Batalha da Ponte de Londres. Eu não vou falar a coisa séria, não é verdade. Deixa eu fechar isso aqui pra não travar. Você já participou da Ponte de Londres. Não é verdade. Você nunca pensava que o Torker chegou ao敵. O cabelo dele tá caindo? O que é o Torker? 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 Oxi, eles vão participar do negócio de Londres? Que horror. Cloud Darkin, muito obrigado pelo sub. Menos um, hein, galera. Bora, bora, bora. Ai, tá vendo? Toff e escravo, mano. Escravo. Será que vai mudar? Eita. Ai, Toffin, você vai ver a vida infeliz pro resto da vida. Você tá falando isso desde que você saiu a criança. E você acha que seu pai quer? Oh. Cara. Toffin, mano, Toffin, onde é que você tá indo se metendo, Toffin? Oh. Oh. Se eu não… Todo mundo viking tem nome de Thor? Thor? Thor, Storfin. Sanji Sola, muito obrigado pelo sub, meu querido. Tô achando engraçado que agora que veio o Hype Train depois da quantidade de sub que a gente recebeu na live de hoje, é mole? Twitch me boicotou hoje, mano. 32, vocês conseguem, mano. Eita. É o Thor? Froak! Ah, é o cara que vocês falaram que tava no começo lá com o Thor, né? É? É. Eu soube isso. Você está aqui? Eu estou a fazer! Mas eu vou a luta! Não, mas eu vou a luta após o mar. Eu vou me enviar de um inimigo. Eu vou te dar dinheiro? Eu vou te dar dinheiro para construir uma luta. Eu vou te dar dinheiro para a luta. Eu vou te dar dinheiro para a luta. Eu vou te dar dinheiro para a luta. Eu vou te dar dinheiro para os irmãos. Eu vou perguntar o fim, porque... Não escuta esse cara não, mas esse cara aí é problema. Ele é grandão, né? Hum, é o que é que vocês lutaram? Caraca! O pensamento dele é, mano, não vou estar contra a gente fraca. Nossa! Se fuderam. Eita, vai jogar uma pedrada! Olha a pedra! Peraí, esse cara aí que ele... Nossa, mano, o Thorfinn vai entrar em problema, cara. Que ele mandou ele pegar a cabeça desse aí. E esse daí é nível Taurus, né? Que batalhas que já estão no FAP. Cara, ele é doido, velho. Maluquíssimo. Nossa senhora, eu levei a flechada aqui agora. Hum, hum. Eu não tenho certeza que eu não tenho nada. É verdade. Que batalha aqui agora. Ai, ai! Nossa! Pô, tem muita morte isso aqui, né, mano? Ih, ele tá devagar demais. Um cara só! Um cara só! Eita! Muah! Mano do céu! Nossa! Acabou com todo mundo! Mas esses não eram os piratas ainda, né? Mas esses não eram os piratas ainda, né? Ah, meu pai! Ai, Thorfinn! Nossa, mano! Isso não vai dar bom! Ah! Tchau! 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 Você vai ficar com um cara? Nossa, ele vai... Meu Deus, ele é louco! Nossa! Ah, meu pai! Ai! Nossa! Saco a outra faca! Mano, será que o Toffman dá conta desse cara? Não é possível. Nossa, comercial, comercial, chat! Essa é a trilha! Nossa! Ele é muito rápido. Eita! Nossa, ele tá exausto, mano. Nossa, um golpe. Ele não pode até ser acertado. Eita! Eita! Nossa! Quase. Nossa, mano. A análise dele é muito boa, mas pô, ele não dá conta do cara lá. Que que adianta? Desequilibrou. Desequilibrou. Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Nossa, segurou com a mão, mano! Meu Deus! Fudeu! Eita, ferrou! Mano, esse cara, velho! Meu senhor! Toffee é muito trouxa, mano. Como pode ser levado desse jeito? Deixou o Toffee pra trás? Que isso, mano. Tá vendo, Toffee? Vale a pena? O que é isso do cara? Eita! Ai, meu Deus! Nossa! Ah, cortou os dedos! Não é pra tanto, não é pra tanto! Não, não... Sem dedo, tá de boa. Ele tá até tranquilo. Pode estar impressionado Ai que dor Ah Será que ele vai... Eita Putz Toffee mano, lá vai Toffee Era maluco você ficar com esse cara mano, acho que esse cara aí nem ia querer te matar Tá vendo? Meu Deus, o cara é maluco! Ah! Ah Ai Toffee, larga dessa mano, hoje eu tô ficando irritado já que essa vingança do Toffee mano Ah 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 Eu não sei por que eles estão escondendo a cara desse rei, será que é, não é? Mas geralmente parece que todos os animes escondem a cara do rei. Eu já percebi isso. São os seus significados disso. Eles estão fazendo essa super especial de canudo aí, hein. Se aprimorar. O cara tem a cabeça de ovo, mano. A cabeça dele é muito engraçada. A cabeça dele é muito engraçada. A cabeça dele é muito pontuda a cabeça dele, velho. E o Toff? Só... Ah não, vários corpos. Só o pó da rabiola. Só falta ele encontrar mais alguém que ajude ele. E ele vai lá e vacila de novo, igual as duas lá. Um nó. Ele tá dando pra caralho. Um nó! E aí tu vai lá e vai lá. Um nó? Não vai lá. Feito inteira que não pode. Ok. Ah, você não vai lá. Os animes escondendo eles, né. É? Um troço. Um troço. Um troço. Um troço. Um troço. Um troço. Não comemora ainda, não. O cara nem enfaixou a mão, mano. Ele tá indignado, porque ele achou que ia ser mais divertido. O cara é doidíssimo. Maluco, maluco, maluco. Mendoqueiro. Mano, Toph, tlaga esse osso, cara! O cara, tira muito sarro com a sua cara, velho! O cara é um cara que estava maluco, né, Torquim? Não, 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 não. Nossa, ele coloca no ombro e volta no lugar! Nossa, ele coloca no ombro e volta no lugar! Psss! O Thorfinn jamais vai ser uma pessoa normal, cara. Eu acho que é quase impossível. Apesar de que o Thoris deve ter passado por muita coisa também parecida. E ele, no final das contas, ele conseguiu estabelecer uma vida de paz, né. Foi puxado de volta pra guerra, mas ele conseguiu. Ele conseguiu construir uma família, se tornou uma pessoa boa. O que é que o Thorfinn não vai ser tão divertido? Olha a cara dele. Nossa, tá maluco. Tá bom. Tchau. Tchau.